Bora Felipe! Felipe, o que tu sabe fazer, Felipe? Bora Felipe! Bora Felipe! Bate forte, Felipe! Bate! Bora Felipe! Bora! Bora Felipe! Bora Felipe! Bora! Bora Felipe! Sentiu! 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 Fora Felipe. Fora Felipe. Vem sair. Vem sair, Felipe. Vem sair, Felipe. Levanta Felipe. É Felipe. É Felipe. Vem sair, Felipe. Vem sair. Passo, filho. Oh, moleque! Oh, moleque! Oh, moleque! Olha, moleque!